Pessoal, a BR toda interrompida aí, ó, ó o micro-omba aí, ó, duas ambulâncias, três ambulâncias aí, ó, três, certo? Eu não atravessei pro outro lado não, que eu não gosto de ver essas coisas não, é muita gente ferida aí, ó, do outro lado, muita gente ferida, parou o trânsito, tá aí, ó, o resultado aí do micro-omba, o resultado do micro-omba que o povo que anda no micro-omba aí, ó, que anda aí, ó, que não, que não, que não zela pela sua vida, cara, se zelar, se não andava nesse ônibus aí, não. Já por Deus, quem escapou ali? É, não, escapou. Não, escapou, escapou, graças a Deus, escapou aí, que a gente perguntou aí, eu acho que não tem morto aí, não, tem não, graças a Deus. Foi esse cara, o mês passado aconteceu.